Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu fico aqui pra começar uma série que vai, se já virou pelo título, chamada Enfrentando a Sétima Série. Todo mundo sabe que é muito difícil, então eu tenho muitas leitoras e leitores que foram pra sétima série e estão tipo se descabelando, me ajuda, porque eu não sei o que lá. Gente, eu vou ajudar todo mundo. Calma, calma, tá bom? Calma. Respira fundo que ainda tem mais uma anda, então relaxa. É... eu vou dar dicas, eu vou falar como eu passei por essa fase, eu vou... enfim, eu vou ajudar vocês no que vocês precisarem, mas... mas... desejo sorte. Enfim, quando você não assistiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo e vim comigo. E assim, o vídeo de hoje é pra falar sobre mudanças. Ah, mas Vivi, a gente vai continuar no ensino médio, a gente não vai... a gente vai continuar no ensino médio. No ensino fundamental, a gente não vai estar indo pro ensino médio, mas daqui um ano você vai estar indo... um ano não, né? Dois, na verdade. Pro ensino médio. Então, é toda uma preparação. Ah, não vai mudar tanta coisa... vai mudar algumas coisas, não tanta coisa. Esse vídeo vai ter uns três minutos. Não tanta coisa. Vai mudar algumas coisas, óbvio que vai. Vai mudar, porque os professores vão ser mais exigentes, vão pegar mais no pé. Ah, ele deixar você ficar sem fazer lição? Não, senta e chora, porque ele não vai mais deixar. Você tinha um seminário de vez e nunca? Você vai ter seminário pelo menos três vezes por semana. Ah, você tinha um trabalho de vez e nunca? Você vai ter pelo menos quatro trabalhos por semana. Ah, você tinha lição... só uns três dias da semana? Você vai ter lição de todas as matérias todos os dias da semana. Então, também senta e chora. Mas, gente, não é uma coisa que você vai morrer, mas teve um bimestre o ano passado que eu sentei e chorei. Mas eu chorei de verdade, porque eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Meu Deus, não vou aguentar. Teve um dia que eu fui dormir, assim, eu tinha um zilhão de trabalho, eu cheguei muito tarde, eu não estava dando tempo de fazer. Eu fui dormir, já era três horas da manhã, e aí eu acordava no mesmo dia, né, às cinco. E, sério, eu quase tive um treco. E agora, oitava série é mais difícil. Então, se prepara na sétima, gente. Não perca seu tempo brincando, entendeu? Vai e tenta melhorar cada vez mais. Outra coisa que vai mudar é as provas, que é óbvio, vai mudar, porque vai mudar o assunto, vai mudar e vai mudar, entendeu? Vai ficar mais difícil, óbvio. Primeiro bimestre é o pior, na minha opinião. Porque, assim, entrou o professor novo, você não sabe como funciona a prova dele. Ele explicou, ok, só que você não sabe como funciona. Então, aí, embola tudo. Você não sabe como vai ser, se vai mudar alguma coisa da prova do ano passado pra esse ano. Então, é uma loucura também. Outra coisa que muda é que, até a sexta série, se eu não me engano, você estuda, tipo, por exemplo, na história. Você estuda a história antiga, lá, que eu esqueci o nome agora. Aí, na sétima, já vem pra aquela idade média, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. Que eu pesquisei na internet, se eu não me engano, vai mudando. E na oitava série, você já vê a história atual de hoje. Não, hoje não, né? Você pega a antiga também, mas aí, tipo, política envolve... O meu livro de história, pelo menos, tem um capítulo que tá falando da Dilma, entendeu? Então, né? Envolve as coisas atuais. Mas vai mudando e vai ficando mais difícil, gente. Então, você tem que estar com o pensamento na sua cabeça que você vai lutar pra conseguir enfrentar aquilo, porque é complicado. Lógico, qualquer série é complicada. Mas, bota na sua cabeça uma coisa. Foca e tenta ser ótima o ano inteiro. Ótima, ótima. Tenta ser maravilhoso. Tenta... Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Não falta eu conseguir passar o ano inteirinho, o ano passado, sem faltar nenhum dia. Sim, eu não faltei nenhum dia do ano. Pois é, sigam, peguem o exemplo. Porque pensa bem, e tenha notas boas. Não que você precise exatamente ser ótimo, maravilhoso, melhor aluno da sala. Mas tenta sempre ser um aluno quieto, que se comporta, que faz suas coisas. E mesmo que você não seja bom em todas as matérias, tenta dar o seu melhor. Porque na hora de, tipo assim, te ajudar, o professor vai falar... O moleque fala assim, olha, não faltou nenhum ano, não esqueceu nenhuma lição, fez todos os trabalhos, não tirou uma nota tão boa na prova, mas é uma boa aluna, se comporta, ele vai te ajudar. Agora, se você for um aluno que não faz merda nenhuma, que só conversa, que só brinca, que não se importa com nada, ele vai falar, dane-se. Dane-se, vou deixar ele na recuperação, vou repetir ele de ano, porque não fez nada o ano inteiro mesmo. Então, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. As mudanças não são tão, nossa, gigantescas assim, gente. Mas vai, você vai ter que ter mais responsabilidade. E uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade na sétima série é apresentar seminário. Porque o negócio fica, né, complicado. Já vou dar uma dica. Não decore o texto, entenda. Porque quando eu decoro, eu chego lá e eu me embalo toda. Agora, quando eu entendo, eu chego lá e não preciso nem de papel. Então, é questão de entender, não de decorar. O que eu falei no vídeo passado é decorar, mas tem uma diferença, entendeu? Você tem que saber o que está escrito no texto. Aquilo é decorar, mas ler o texto e entende o que está falando no assunto. Para caso você não consiga decorar, você saber o que está falando, entendeu? Ou não, não sei. Mas, enfim, esse vídeo foi só para falar algumas mudanças. Gente, vai na fé, entendeu? Tenta dar o seu melhor o ano inteiro. Porque mudanças acontecem na vida de todo mundo. Só que a gente tem que tentar sempre dar o nosso melhor. Então, não dá o seu melhor que você vai conseguir passar de ano, entendeu? Tenta, ao máximo, assim, se esforçar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Compartilha o vídeo para os seus amigos também. Também para a sétima série. Se inscreve, né, já falei. Segue todos os seus seus asséis, que é muito importante. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.